Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre a mediunidade. Alô amigos, queridos ouvintes, estamos nós mais uma vez no nosso Conversando sobre a mediunidade. Como nós falamos, a proposta do programa é conversarmos acerca da mediunidade com médiums, pessoas comuns, como todos nós, em busca da evolução, sobre fatos cotidianos do dia a dia, porque a questão nossa é vermos que a mediunidade, ela não está no contexto do maravilhoso sobrenatural. Ela está na nossa vivência do dia a dia. E hoje, assim com muita alegria no coração, vamos conversar com uma amiga, com uma irmã, muito querida mesmo, que é aqui do nosso Centro Espírita Leandeni, do Núcleo Espírita Antônio de Aquino, trabalhadora do Encontro de Jesus, é a nossa Márcia Gomes. E ela vai nos relatar um fato muito interessante. Boa tarde, queridos irmãos. Primeiramente, agradecimento muito grande por poder participar desse momento. Então, ia eu de Bangu para a Barra da Tijuca, onde eu ia realizar um trabalho com o objetivo de obter recursos para o nosso dia a dia. Trabalho profissional, então, né, Márcia? Trabalho profissional. E eu sempre tive uma vida financeira muito difícil, eu venho de uma família muito pobre, do interior de Minas Gerais, então, tudo muito difícil, eu sempre, por necessidade, né, com certeza, eu sempre fui muito sozinha nas questões que eu preciso realizar, como cuidar de família, criar filho. E naquele dia, particularmente, eu estava muito deprimida, eu estava muito triste, e fui à Barra, fiz o trabalho que eu tinha que fazer. Quando eu voltava, eu entrei no ônibus, né, que ia me deixar ali na rua Silva Cardoso, em Bangu, já que eu moro em Bangu, e quando o ônibus deu partida, eu comecei a pensar na minha vida, né, e entrei numa reclamação de mim para comigo o tempo todo, e eu dizia que eu já estava cansada, que sempre fui eu, que eu que tinha que trabalhar, que eu que tinha que pagar, que eu que tinha que fazer, que eu que tinha que criar filho, e junto... E aí, hoje, a gente ia dar até uma pausazinha, né, Márcia? Porque a gente, às vezes, fala assim, e fulano é médium, então tem um vidão. Fulano é médium, e então ele está só alinhado com o plano superior, e não tem nenhum sofrimento, ele passa tudo com uma tranquilidade, e às vezes até a gente conta situações dolorosas, difíceis de médium, como se fosse até anedota. Porque a gente acha que o médium sente diferente, então é muito legal, Massinha, você está falando com a honestidade que deve caracterizar o espírita, desses sentimentos, para que a gente entenda que isso é coisa que acontece com gente. Desculpa, continuemos. Então, e naquele... Como eu estou falando, naquele dia eu estava muito entristecida com tudo isso, porque eu tenho dois filhos, né, naquela época, um deles era pequeno ainda, e naquele dia eu precisei deixá-lo em casa, doente, para que eu pudesse obter o recurso para manter em dia os nossos compromissos, inclusive dele. E aí eu vinha, e à medida que eu pensava nas questões da minha vida, eu chorava, né, o tempo todo, ali quietinha, naquele banco sozinho, que fica ali atrás do motorista, aquele solitário, pedindo a Deus para ninguém sentar perto de mim, para ninguém falar comigo, porque eu também não queria falar com ninguém. E eu queria falar, eu achava que eu estava falando de mim para comigo mesmo, e naquela lamentação, naquele choro, naquela angústia, naquela tristeza, o ônibus veio e eu não percebi nada. Quando, de repente, eu ouvi uma voz, assim, praticamente, gritando dentro do meu ouvido, para que eu pudesse prestar atenção, eu estava ali já em Bangu, em frente ali ao cassino Bangu, e uma voz falou assim para mim, pois é, mas com tudo isso, você está aqui, e agora levanta e desce, porque o motorista está com a porta aberta, no ponto que você vai descer, te esperando descer. E aí, eu mudo sem graça, né, enxuguei as lágrimas, desci, e aí depois eu comecei a chorar de agradecimento, porque mesmo diante de todas as lutas, que graças a Deus não têm sido fáceis, mas o pai sabe por que não têm sido fáceis, sabe das minhas necessidades, e eu estou aqui, graças a Deus. Meus filhos são pessoas de bem, são pessoas dignas, eu também levo a minha vida com dignidade, e graças a Deus está tudo certo. E aí, a gente pode começar a analisar, né, esse fato. A primeira questão, nós nascemos médiums, e a mediunidade, tal qual a doutrina espírita nos ensina, ela é uma ferramenta de trabalho, ela não é uma poção mágica para resolver nossas questões, não é, Márcia? É um primeiro momento, porque às vezes alguém procura assim, bem, eu vou ser médico para não ter mais problemas. O que você acha disso, Marcinha? Eu acho que os problemas é o que fazem com que a gente vai encontrar a solução para eles. Eu não posso barganhar a questão da mediunidade, né, a mediunidade é essa oportunidade que eu tenho de perceber o plano espiritual, que eu tenho de perceber a minha real situação, que é de espírito imortal, a minha condição de, acima de tudo, filho de Deus, e que não estou aqui largada diante das necessidades pelas quais eu preciso passar. Mas a mediunidade é uma ferramenta muito importante para mim, porque me prova, primeiro que eu sou um espírito imortal, que não estou sozinha diante das minhas lutas, mas se elas são minhas, eu precisarei vivenciá-las. Então, a primeira grande questão que a gente mede, enquanto espírito encarnado, né, e sendo filho de Deus, a nossa reencarnação tem uma proposta de progresso. E como é que eu posso progredir sem enfrentar problema? O que é o problema? É aquilo que eu não conheço, né? Porque aquilo que a gente conhece, a gente passa bonitinho, né? Agora, o desconhecido é alguma coisa que nos assusta, mas também, não é, Marcinha, nos leva a crescer, não é? Com certeza. E até porque, dentro do que a gente conhece, da doutrina espírita, e uma das leis importantes, isso é a lei de progresso, eu vou ter que evoluir, eu tive, todos nós temos uma origem que é divina, e um destino que é a perfeição, e a gente vai fazendo algumas coisas aí pelo caminho, e a gente, num determinado momento, vai precisar deixar essas coisas aí ao longo do caminho, e fazer a nossa caminhada, voltar, e aí que vem as questões do nosso dia a dia, os nossos embates do dia a dia, as nossas, a gente usa o nome de vicissitudes, aquilo que precisa acontecer na nossa vida, que tá muito longe de ser sofrimento, né? É uma dor auxílio, é uma dor ajuda, às vezes é uma dor expiação, mas eu tenho um único objetivo, me reconduzir à casa do pai, a exemplo do filho pródigo, né? Então é esse desafio, né? É esse desafio que a gente tem no dia a dia, então a gente reencarna, com esses desafios para resolver, e aí cada um de nós, vai ter algumas ferramentas, na verdade, lá no item 159, do livro dos médiuns, Kardec diz que todo aquele que sente no grau, qualquer, a influência dos espíritos é por esse fato médium, e ele continua, esta faculdade está radicada no organismo, não constitui privilégio exclusivo, vamos pensar bem nisso, por isso que todos são mais ou menos médios, aí a gente fala, né? Que quase sempre, geralmente a gente considera médium quem? Aquele que apresenta uma expressão ostensiva da mediunidade, então é por isso que as pessoas falam assim, eu não sou médium, então a mediunidade é uma ferramenta, como aquele que traz uma habilidade para ensinar, tem gente que traz uma habilidade para limpar, para organizar, não é? Cada um de nós traz uma determinada habilidade, que é uma ferramenta, que eu posso usar ou não usar. Eu certa feita, o Marcinha, eu assisti, num programa de culinária, um cozinheiro lá importante, que dava mais aulas, ele ensinava, e a cozinha dele era até uma cozinha assim, simples, para estimular, e ele falava no programa de manhã, e eu estava de férias, né? Aí a gente aproveita para copiar alguma coisa, naquele momento eu com filho pequeno e tudo, então a gente vai fazer umas novidadezinhas para agradar a criança, né? E agradar a família também. E aí ele falava assim, eu sei que muita gente assiste o programa, e na época era de copiar, né? Copia receita e não faz. Então, observa só, a gente muitas vezes vem com habilidade, reencarna com aquela habilidade e não usa. E quantas vezes você fala assim, mas meu Deus, se eu tivesse a habilidade de fulano, eu estaria rico, não é isso? Então, o fato de ter a possibilidade não garante o sucesso na execução, não é, Marcia? Certa feita, eu estava trabalhando na sala de trabalho de tratamento espiritual, quando a gente consegue perceber mais alguma coisa, pela ambiência, né? E eu consegui prestar atenção na conversa de alguns benfeitores da sala, só a conversa. E um dizia para o outro assim, a oportunidade é para todos, o aproveitamento é para alguns, porque não que seja alguns, porque esses alguns serão escolhidos, mas pelo aproveitamento que cada um vai ter dessa grande faculdade que Deus nos dá para nos mostrar que a gente não está sozinho. Isso, depois desse fato que ocorreu comigo, eu voltando da barra, nessa situação, eu, primeiro que eu parei de me lastimar, parei de me colocar numa posição de coitadinha para tomar posse da minha condição de filha de Deus. Eu não sou serva, eu sou filha de Deus, e como filha de Deus, se tem uma porta fechada, tem 20 abertas. Isso, porque é isso, né? O desafio da pobreza, né? Da luta para sustentar os filhos, tudo isso, com certeza, se o paizinho, né? Se o papaizinho, que é o Deus, né? Permitiu por sua lei que você passasse, que iria ser como foi, né? E como está sendo muito bom para você. Porque se você não tivesse desafio, você não poderia falar no seu relato, como você falou ainda há pouco? Eu, graças a Deus, né? Consigo vê-los crescidos e criaturas de bem, criaturas, a gente até conhece, né? Assim, é bem encaminhadas, né? Pessoas queridas, graças a um esforço que foi feito. E que realização bonita é essa? Então, o primeiro ponto do seu relato é esse, né? O médium passa por provas. Mas o segundo ponto é muito interessante quando a gente começa a pensar nas faixas vibratórias. Enquanto você estava na faixa da reclamação, você não percebia, você não tinha outra percepção. E olha só, meus amigos, que coisa séria. A fase da reclamação, porque no fundo, a gente não reclama da vida, a gente reclama de Deus. A gente acha que está sendo injustiçado por passar por determinadas situações. A gente até, e aqui a gente pode falar com muita tranquilidade, né? Porque Marcia é uma querida do meu coração, eu sei que eu sou querida do coração dela também, a gente tem até inveja daquelas pessoas que não passam o que a gente faz. Ela está até falando aqui, né? Ela foi fazer um trabalho na Barra da Tijuca e morando em Bangu. E a gente sabe que na nossa cidade, em toda a cidade, há uma diferença social, né? Uma diferença econômica, de posição econômica, entre localidades, né? Então, companheiro, ainda mais nesse momento em que os filhos eram pequenos, tudo isso, a gente sabe que houve um progresso grande, né? Mas naquele momento, a condição de um companheiro que mora na Barra, que tem empregados, que tem um direito muito bom ao lazer, a escolha, tudo isso, é diferente daquele companheiro que vai se deslocar de Bangu até lá num transporte público, que é uma outra condição, assim, é difícil. Então, vamos observar assim, Marcinha, enquanto você estava na faixa da reclamação, você só enxergava o problema, não é assim? A dor. Me via como uma pessoa, uma coitada, alguém injustiçado, alguém que não tinha direitos e que só tinha trabalho, trabalho, trabalho. Quando eu mudei... Ah, mas aí antes disso. E essa reação levou você a chorar copiosamente, olha só. Muito. Ela começou a chorar, por quê? Ela entrou numa faixa quase de desespero, de desesperança, de desamparo. Olha só. Ela estava nessa faixa. E ela pegou um ônibus para saltar em determinado local, né? E ela estava nessa faixa, ela poderia complicar muito mais a situação se a condução vai. Então, imagina, né? Para depois, num horário, a pessoa conseguir para chegar em casa para dar conta. Mas aí, olha como a misericórdia divina atuou. Vamos lá. Quando eu consegui perceber essa fala amiga, generosa, cuidadosa, querida, que certamente veio me socorrer daquela angústia, daquela tristeza, daquele estado de depressão em que eu me encontrava, eu depois continuei a chorar, mas de agradecimento. Pois é. Então, observa só o que os amigos espirituais fazem pela gente. E a gente fala, porque a gente sabe que na rádio, nesse momento, né? E a gente sabe que o programa passa pela manhã, mas também tem as reprises à noite e à madrugada, muitos de nós podemos nos sentir sozinhos e desamparados. Muitos de nós podem estar passando uma vida de privações, de necessidades, e colocam assim, aonde está? E quando eu falo muito de nós, meus amigos, muitos de nós até religiosos, porque a nossa Márcia é uma trabalhadora, espírita, médium, como todos nós, mas naquele momento, porque a dor dói, porque também tem isso, a gente muitas vezes confunde compreensão com indiferença. Então a gente acha assim, ah, mas o fulano é espírita, então pode vir qualquer dor que ele está firme. Não é não. A dor dói e mexe com a sensibilidade, né? E aí a gente, a dor vai chegar e vai doer. A questão é em que faixa eu sintonizo. E aí, nesse primeiro momento, ela sintoniza com a faixa do desespero, da dor, e ali ela se perde. Mas daqui a pouco tem a presença de um amigo espiritual, que pode ser o espírito protetor ou um amigo espiritual da família, mas alguém que fala assim, opa, está na hora de tirá-la nessa faixa. e aí vamos observar qual foi o recurso que ele usou para tirar você dessa faixa. Márcia, o que ele fez? Vamos repetir. Ele falou para mim da seguinte forma, e ainda assim, você está levando a sua vida com certa dignidade, de graças a Deus. Mas assim que ele chegou, ele falou o quê? Assim que ele chegou. Levanta. Levanta, agora levanta, desce do ônibus, porque o motorista está no seu ponto com a porta aberta te esperando descer. Olha só, o espírito naquele momento, ele chega e ele é, vocês sabem que a gente é brincalhão, mas foi rapidinho, porque se ele falasse assim, ah, minha boa irmã, concentre no Senhor Jesus e tudo vai dar certo, ela ia chorar mais ainda, ia ficar mais melancólica e não ia concentrar coisa nenhuma. Mas ele chamou a atenção dela para uma realidade cotidiana, uma necessidade imediata. Olha só, levanta, observa só, já está no ponto para você saltar, mas você está esperando. E aí, ele tirou, ele desvinculou de uma situação que poderia estar sendo até obsessiva, porque a gente sabe que essa faixa da melancolia, essa faixa da reclamação pode atrair espíritos que nos conduzam a situações até depressivas e ele deu um choque para a realidade prática, ele trouxe uma questão prática, olha o seu dia a dia, olha o que você precisa e aí ela levantou e quando ela levanta para sair, aí sim vem a consolação, mesmo com todas essas lutas, você está querendo dar conta, você está conseguindo dar conta da sua vida cotidiana. Então, meus amigos, que fica essa remediatação para nós desse fato, a gente às vezes quer que os espíritos nos ajudem através de situações miraculosas, de situações extraordinárias, de situações fantásticas, a gente às vezes acha que a presença de um espírito elevado, de um bom espírito, de um amigo espiritual, só pode ser sentida através de um vocabulário sofisticado, ou através de situações muito transcendentes, muito metafísicas, quando na verdade a ajuda vem, muitas vezes, chamando atenção nossa para o cumprimento de uma realidade cotidiana do nosso dever. Levanta e toma um banho, fulana, e aí eu vou lembrar, você fala assim, meu Deus do céu, já passou um tempo, eu levantei, o que eu estou fazendo que eu não fiz minha higiene nesse momento, ou então, vá para o trabalho, vá atender aquele parente doente, pensa em fazer uma comida diferente dessa que você está fazendo todo dia, dá uma arrumação na mesa do seu escritório, ajuda o seu colega que não domina ainda essa técnica, então a gente, os bons espíritos nos ajudam na realidade cotidiana, por quê? Porque nós estamos encarnados e necessitamos vivenciar o dia a dia que a experiência que Deus nos dá, não é Marcinha? Com certeza, e a partir desta oportunidade que eu tive de perceber essa ajuda, que aliás nunca me faltou, eu não havia percebido, apesar dela nunca ter me faltado, os meus dias são de profundo agradecimento a Deus, por tudo que me acontece, aquilo que me acontece de ruim, eu tenho que aprender alguma coisa, o que que eu estou precisando aprender? O que me acontece de muito bom, eu divido com os outros e agradeço também, e aquilo que eu não posso mudar, eu vou levando do jeito que dá, porque Deus sabe das minhas limitações, mas sabe também da minha confiança na condição de filha. Então, nesse momento, a gente está começando assim, cada vez a pensar mais no aproveitamento do fenômeno mediúnico, porque a questão não é o fenômeno em si, a questão não é o nome do espírito em si, o nosso problema é o aproveitamento, então eu posso tomar 300 passos, eu brinco, e as pessoas acham que eu estou brincando, mas eu não estou brincando não, eu vim de uma cidade espírita, então bebendo aqueles 50 ml de água flodificada, eu falo que já tomei tonéis de água flodificada, mas a questão é o que que eu estou fazendo com isso? Em que que tomar um passe que me propicia uma recuperação, que me propicia uma saúde, que me dá uma energia, o que que eu estou fazendo com isso? Então, Marcinha, você fala que nesse momento ficou gravado na sua alma o que? ninguém está sozinho, né? A misericórdia divina está sempre presente, e a gratidão que eu tenho que ter a Deus para dar conta de minhas lutas, e isso muda a vida, gente, porque gente que só vive reclamando, automaticamente adoece, né? Gente que só vive reclamando, automaticamente vai trazer para si companheiro do desânimo, mas gente que vive agradecido, mesmo que tudo à volta esteja complicado, ele vai ver uma resolução, não é? Ele vai se sentir como filho de Deus, e aí ele se sentir como filho de Deus, ele vai assumir o protagonismo, que é uma palavra que está hiper na moda, mas não é o protagonismo da vaidade, não é o protagonismo da maledicência, não é o protagonismo do orgulho, é o protagonismo de saber assim, eu estou reencarnada, tenho uma tarefa a realizar, tenho situações que precisam ser mudadas, né? Tenho necessidades espirituais, morais que precisam ser resolvidas, se Deus me colocou nesse lugar, é porque o pai quando dá a tarefa, ele dá o recurso, então senhor, como os cegos de Jericó que eu possa ver, que eu possa ver, que eu possa entender, que eu possa aproveitar esse momento, e a mediunidade nessa hora, ela surge como ferramenta de progresso e consolidação da fé. Então Marcinha, nosso agradecimento a você, né? Por participar dessa conversa, tá? Muito obrigada queridos irmãos, que a gente possa ter passado um pouco da nossa experiência e falando um pouquinho mais sobre a questão da gratidão, agradecer traz alegria e felicidade. Então meus amigos, que a gente possa acabar esse programa do dia de hoje, né? Com essa questão da gratidão, vamos lembrar do nosso anjo guardião, vamos lembrar desses amigos espirituais, vamos lembrar da nossa rádio Rio de Janeiro, que tem nos oferecido tantas oportunidades de pensarmos em Jesus através do esclarecimento generoso da doutrina espírita. Um dia, um tempo de paz para todos. conversando sobre a mediunidade. conversando sobre a mediunidade. Um dia, um tempo de paz do nosso anjo guardião, para todos.